O nome é levemente inspirado no fotógrafo que tira fotos para documentos em cabinos como essas na Praça Cívica. Antigamente ele lambia as fotos do processo de revelação. O artista Lambe Lambe não usa saliva, usa cola para fixar uma obra de papel na parede. Tem uma cultura muito de cartaz político também, né? E daí para baratear, faz cola com farinha, vinagre, no fogo. O Lambe Lambe é uma forma de se expressar que a gente consegue espalhar o nosso trabalho de uma forma mais rápida. O Lambe usa qualquer coisa para se expressar. Vale imagens, frases e vale qualquer técnica também. Noah desenhou no celular a figura que foi parar numa parede da Vila Redenção. Eu nunca esperava ver uma arte minha tão bem exposta assim na minha vida. Então está sendo uma experiência bem bacana, bem divertida para mim. Noah tem só 16 anos e é a primeira vez que tem um trabalho exposto publicamente. Orgulho das duas vovós que estavam lá. Maravilhoso, sabe? Me surpreendeu muito. Fiquei muito feliz. Muito bom mesmo. É um bom incentivo para ela. Eu gostei para ele, né? Gostei. Por alguma razão que ninguém sabe direito, Goiânia acabou se destacando no cenário Lambe Lambe do país. Eu acredito que se deve um pouco ao festival. Essa já é a terceira edição. Então, nós fizemos a primeira em 2019, bem modesta. Fizemos só um grande mural com vários artistas. O ano passado a gente fez uma segunda já maior, mais estruturada. E esse ano a gente está fazendo essa terceira mais estruturada ainda, convidando mais pessoas para participar. O maior festival de obras e artistas Lambe Lambe do Brasil é realizado em Goiânia. Está acontecendo agora aqui na Vila Cora Coralina, no centro da cidade. E o evento foi batizado com um trocadilho genial. Lambes Goia. Esse ano a gente tem quatro murais individuais. Selecionamos quatro artistas, sendo dois através de chamada aberta que se inscreveram. Um deles é o Noah, que foi selecionado através dessa chamada aberta. Temos uma exposição que vai abrir na quinta-feira, com mais de 20 artistas. Murais coletivos espalhados pela cidade. E hoje o Festival Lambes Goia é um dos maiores do Brasil, justamente por isso. O Festival Lambes Goia atraiu artistas de todo o Brasil. E na veio de São Paulo. Não só o convite, mas a possibilidade de estar com outras pessoas que estão fazendo o Lambe. Um movimento nacional, um movimento internacional. Todo mundo cola coisas pelos espaços urbanos. E aí poder ter sido convidada, colar na exposição, colar Lambes pela cidade também, sempre é positivo.